Então, pode dizer o nome de vocês de novo? Meu nome é Ana Cristina e eu sou Maxolani. Tá bom. Então Ana Cristina, você falou que chegou com 4 anos aqui, como é que foi essa vinda da sua família pra cá? Foi muito bom, porque meus pais sempre gostaram da área rural, eles moravam numa área rural, aí eles foram pra uma área que era periferia, que era considerada favela, e depois eles souberam que o movimento de trabalhadores de cidadãos estariam ocupando essas terras do Rio de São João. Tá. Vai continuar com isso. E aí, aí nós viemos, nossa família viemos pra cá, eu com 4 anos de idade, como barraco recicado, no Núcleo, passando todo o processo de acampamento, aí depois viemos, conseguimos, é, ficamos morando ali, na Casa de Cássio, em um período de 2 anos, aí depois veio o crédito pra fazer a nossa casa, aí é uma experiência muito boa como jovem, estar nesse movimento de lutar pela terra, com a nossa solidificação do campo, é, buscando assim, melhor isso, pra minha origem, e é isso. E aí, você então, conhece quase toda essa história de 15 anos aqui do assentamento, né, o que que mudou, de quando você chegou pra cá, como é que tá a estrutura hoje? Mudou bastante coisa, é, não tinha, as ruas não eram, é, com asfalto, não tinha posto médico, tipo, as escolas eram mais, não tinha, não tinha transporte, a gente tinha que ter dificuldade pra se deslocar, pra ir pra escola, é, um período de estudar na escola aqui, que até tá abandonada, mas aí teve, tive que ir pra outra escola, mas melhorou bastante. Tá, e hoje então você tá fazendo o curso de licenciatura em educação do campo? Sim. E qual o período que você tá lá? No terceiro período. E o curso, ele é, ele é integral lá, ou ele é no regime de alternância? De alternância. Tá. Tá certo. E como é que a juventude tá aqui hoje no assentamento? Que tipo de atividade que o pessoal tem, o pessoal tem conseguido ir pra universidade? A atividade do jovem aqui, geralmente o jovem estuda em uma comunidade, é, chamada Travessão, embaixo de uma Travessão, é, a maioria dos jovens passam por essa escola e terminam o ensino médio e ficam por aqui mesmo. Mas, é, nós tivemos essa oportunidade de estar lá e de toda a diferença, e tá sendo uma experiência muito boa. Ah, e o que que você pretende fazer quando terminar o curso? Passar tudo que eu aprendi, né, porque é uma dinâmica muito diferenciada do padrão, nós costumamos, é, diferenciar nas escolas, como mais. Tá certo. Obrigado.